Pessoal, eu estou aqui com lentes e uma aplicação muito presente no nosso dia a dia, que é na correção da visão. Então, a lente aqui, uma lente usada para a hipermetropia. Então, você tem aqui, aumentando as dimensões da lente, a formação da imagem. O ideal é formar a imagem no fundo do olho, na retina. Então, olha aí, formada a imagem, a gente consegue ter a nitidez aqui nesse quadro. Então, a lente aqui convergente. Essa é uma lente côncava, né? Anterior era uma lente convexa. Então, aqui usada para a miopia. E a mesma estratégia, né? A lente vai ser utilizada para colocar a imagem no lugar certo. Lembrando que o olho funciona como um obturador. Aqui, para o astigmatismo, a lente mais complexa. Vamos ver aqui. Ó. Então, uma dupla associação de lentes. A imagem formada no fundo do olho com nitidez. Tá ok? E aí, os fabricantes de lentes têm a sua fórmula, né? Então, para determinar a distância focal, F, e a vergência ou convergência da lente, a partir dos raios de curvatura de suas faces e os índices de refração da lente do meio, você vai utilizar a seguinte equação. 1 sobre a distância focal vai ser igual, né? É igual a convergência, né? Que é igual a... É o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio que envolve a lente. Em geral, é o ar, né? Esse índice no ar é igual a 1. Vez, aí a parte mais importante da lente, né? Os raios de curvatura de cada uma das faces da lente. R1 e R2. Então, você tem essas considerações aqui sobre uma lente. Ó. O raio interno de uma lente aqui. E o raio externo dessa lente aqui. Essa primeira lente do lado esquerdo. Então, se a face é côncava, R é positivo. Convexa, R é negativo. Se a superfície é plana, R tende ao infinito. Observe aqui. Quando você tem uma lente desse tipo, plana. Então, o raio tende a infinito. Se os raios R1 e R2 são iguais, dizemos que a lente é simétrica. Se a resolução F, consequentemente C, que é 1 sobre F, resultar positivo, a lente é convergente. E se for negativo, a lente é divergente. Então, só para recordar, aqui tem a biconvexa, plano-convexa, convexo-côncava, a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Tá bom? E aí é necessário, às vezes, fazer a justaposição de lentes, como a gente viu um caso citado ali naquele simulador. Então, quando justapomos duas lentes, obtemos uma lente equivalente, cuja vergência ou convergência é a soma algébrica da vergência de cada uma das lentes. Então, é uma simples soma que você faz da convergência. Então, aqui a gente tem algumas fotos da plano-concava ou plano-convexa. E chegamos aqui à objetiva de uma máquina fotográfica. Lembre-se que a convergência é 1 sobre F, que se a lente é divergente, F e C são negativos. Se a lente é convergente, F é positivo. Tem um exemplo numérico aqui, certo? Uma lente convergente de 12 DI é justaposta a uma lente de 20. A associação funciona como a única lente convergente ou divergente. Determine a sua vergência. Então, vocês estão vendo a figura, né? Uma convergente anexada a uma divergente. Convergente é 12 DI. A divergente tem que ser negativa, menos 20 DI. A soma deu menos 8 DI. Então, essa associação funciona como a única lente divergente, pois o valor final equivalente é negativo. Tá bom? Então, quando a gente quebra uma lente, a distância focal, consequentemente, a emergência de cada pedaço não se altera. Pois, baseado na equação dos fabricantes, as superfícies externas continuam com os mesmos raios e a lente continua com o mesmo índice de refração. Observe na expressão que nós falamos há pouco que o N da imagem é o índice de refração da lente e o NM é o índice de refração do meio que envolve. Tá bom? Então, são detalhes da equação de fabricantes de lentes. Tá bom? A gente usa aí a distância focal ou a convergência ou a emergência, os índices de refração e os raios de curvatura da lente. Até a próxima! Até a próxima!